Fala galera Estamos voltando aqui com o desafio O desafio ta quase acabando aqui A gente ta tentando concluir as torres Então vamos concluir logo Pra acabar essa série E quando chegar o próximo desafio Talvez eu pense se eu faço ou não Vai depender de vocês galera Vou abrir um pacote gratis aqui De bronze Não vai ver o nome Mil moedas Mil moedas Mil moedas Ok Deixa eu concluir isso aqui Hum Já a gente já vai Não Coopera não Bora pro desafio Ok A gente ta É A gente já concluiu o desafio 1, 2, 3 Ok E agora falta o 4 e o 5 Então já vamos ta aqui no 4 Então vamos ver o que que vai acontecer Sua equipe deve ter apenas Personagens Personagens artistas marciais Eu já até sei o que é né Pera ai Acho que é Escorpion Escorpion aqui Deixa eu ver o outro artista aqui Estão Estão bizarro Vai A merda não vai Como ai Ai Kung Lao foi Então bora lá galera Bora pra batalha Vamos lá Deixa eu trocar esse escorpio aqui Vou botar outro escorpio Ta muito forte Calma ai Botar um escorpio no nível mais pequeno Esse escorpio aqui Então bora pra batalha Bora lá galera Ai Bora lá osos good Bom que vai chegar uma gente nova no canal né Dessuzões Dessuzos Dessuzes Fiquei só com o personagem de ouro. Fiquei embora para o próximo aí. Um cartinha ouro. É, eu vou usar aqui o Kung Lao também, que é o desafiante, né? A gente vai ganhar um desse Kung Lao desafiante aqui. Então... Vamos mais uma batalha aí. Olha galera, eu queria fazer o desafio do Kung Lao nível Hard, só que eu não sei se a galera vai querer ver, né? Pô, esse aqui já estava difícil, né? De alguém ver esse desafio, mas... Bora lá, né? Talvez eu não faça. Talvez eu faça bem futuro, porque quando tem desafio de um Kung Lao, eu faço. A galera também se interessar mais em ver os vídeos aqui, né? Que tá difícil. Opa! Eita, levei uma queda aqui. Ah não, ah não, ah não, ah não, 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 não. Pera aí. Ah, tirou meu especial, cara. Pera aí. Tô falando galera, esse Kung Lao aqui é muito bom. Aí, dá um golpe aqui. Que bela pra caramba. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Ok. Eita, tá agachando umas barrinhas aqui nos meus funcionários. Depois eu troco, sei lá. Vou ver depois isso aqui. Não tem muito personagem aqui pra jogar, então tá de boa. É muito bom. Ai, subzero. É uma porrada, né? Vamo aí. Vamo aí. Vamo. Bora lá. Bora lá. Opa. Vamo venenar. Quebrou a cara dele. Bora lá. Ok. Scarlet. 4 barra 12. É galera, também não tem outro jeito aqui, né? Tem gente me perguntando por que o vídeo tá ficando grande. Não tem jeito. Não tem como correr. O vídeo fica grande porque faço uns desafios aqui, né? Como tem duas missões, aí demora gente. Tem que ter paciência, tá? Tem que mexe o bloco aqui. Uau. Ah, é piru na hora certo. Não é assim. Toma na cara já. Toma na cara. Toma na cara. Ok. Mais 87 moedas. Ok. Beleza. Tamo junto. Mais batalha. Bora lá. Bora lá. Tem muita batalha ainda pra terminar a torre 4. Tira na cara. Tira na cara dará. Vai dar um bala. Tira na cara. Tira na cara demais, né? Certo. Tira da cara. Tira na cara aí. Tira na cara. Até a cara aí. Tira na cara. E aí, pronto. Ok, acabou de funcionar. bora usar usar o personagem aqui perai galera, um minuto aqui eu to voltando, voltando ah vou usar um diamante aqui o outro com vilau tem o outro e o e o isso aqui é artigemaceu ou não não é não, tava enganado não é não é vou botar outros corpos então beleza bora pra batalha bora continuar ok, um diamante um ouro e o outro ouro também bora lá bora sei que esse sub zero aqui é muito bom bora arregar bora arregar a sol dos caras aqui bora bora tem muitas rapazes aqui bora 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 O que é isso? O copo aqui está muito fraco Já foi, queimi Vou tentar também Já foi Já foi os três Bora aqui ao próximo O que é isso? O que é isso? Amei respirar aqui Toma aí Cascudão Começou a apelar pra caramba Vai pra próxima Vai, 10 almas 9 barra 12 Falta muito, galera Ainda falta muito Falta um pouco ainda Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Vai, 10 almas Vai, 10 almas Congelado Toma Toma Mais porrada Já foi Já foi Congelado Finalizei Agora Ok Bela luta Bom, galera Bom, galera Eu estou jogando mais com o Sub-Zero Porque esse Sub-Zero Que é Diamante Então, ele é mais forte Eu Fala a verdade Eu falo a verdade Ele é mais forte Então Bora mais uma batalha aí Estão finalizando, hein Estão quase Falta mais Quantas lutas? Uma Duas Falta mais Três Luta, né Que é batalha Missão 10 Missão 11 E missão 12 Estamos quase O Sub-Zero Vai arrebentar Todo mundo É a energia Do nosso Pequeno Vai acabar Eu acho que eu Sem o pau Sub-Zero Só que tem que Pair Pair Eita Eita, cara Vai parar de bater Não? Toma aí, ó Olha lá Eita Isso Já foi Foi tudo já É nóis Ok, já acabou o especial Vou botar outro, né Botar outra reserva Botar Sub-Zero Botar o Comit 11 Cadê os copos? Escopio Mortal Kombat 11 Começou perfeito A reputação não vai Pera aí O Kung Lao corrompido Ah, não vai não Pera aí Só o Kung Lao corrompido Que não foi É uma combinação perfeita Aqui Como aí Ah, como não tem outro Botar outro Scorpio aqui Botar outro Scorpio diamante Então Ah, não Não é artista Não é considerado Artista Calma aí Vou ter que botar ainda outro Porra, sacanagem Será que ele vai? Não vai Jay vai Não vai Ele vai Vai Então vai ser o Kenshi Aqui no trio Então bora lá Bora finalizar Aqui está quase Volta só mais duas missões Ok Ó galera Assiste o vídeo todo Assiste o vídeo todo Tem que assistir o vídeo todo Não sei se tem alguém aqui no canal Que assiste o vídeo todo Tem que ver O vídeo todo Que isso aí ajuda muito E aí não adianta Eu estar fazendo vídeo E os caras não estão vendo meus vídeos Aí Peraí disso Então eu vou ter que parar Não vai Não vai dar não Aí Porque aí eu me dedico Tem que fazer vídeo Para ninguém ver meus vídeos Aí É complicado Os copos já arrebentaram geral Vou de sub-zero aqui Porque eu nem mostro Pessoal É que esse escorpio aqui é muito forte Mas bora lá Bora Gostar dos escorpios também E agora última luta Tem uns inimigos mais fortes Outros não Mas bora lá A J Finalizar a torre 4 aqui Já vai para a torre 5 Talvez amanhã eu finalizo Esse desafio Amanhã eu faço o último vídeo Ou ainda hoje Né Sim E eu E eu Comprei bastante Mais O A gente lá Eu tô bastante Gente que deu Um jeito Só o vídeo Sub-zero Pera aí Isso Ok galera, já finalizamos Então é isso aí galera É isso aí É galera, então é isso aí galera Falta a última torre pra gente ganhar o personagem Kung Lao Pra fazer uma fusão, deixa ele muito bom E ganhar mais 50 almas Então é isso aí galera, valeu galera E fui É nóis Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí